Alguns dizem e muitos concordam que os cães são os melhores amigos do ser humano. No Parque Francisco de Assis, um abrigo canino sem fins lucrativos localizado em Lavras, Minas Gerais, o projeto de extensão veterinário-aprendiz voluntário tem auxiliado no bem-estar de cerca de 300 cães resgatados das ruas. E aí, bora conhecer esse projeto da UFLA aqui no parque? O projeto começou em 2015 e o objetivo é fazer com que os acadêmicos veterinárias participem de forma voluntária em uma instituição onde tem o abrigamento de animais em situação de vulnerabilidade. Então, além deles serem voluntários, que é uma questão social da medicina veterinária, eles vão executar ações de clínica, cirurgia, acompanhando os residentes. A gente ajuda aqui no parque, principalmente no tratamento de alguns animais que estão doentes. Então, a gente faz aplicação de medicação, faz manejo de ferida, limpeza de tártaro. E a gente também auxilia os residentes que vêm aqui toda semana, os residentes da medicina veterinária da UFLA. Então, a gente auxilia eles no trabalho. E também a gente promove, às vezes, mutirão de banho, mutirão de vacinação, mutirão de vermifugação. E todos os animais que chegam no parque, eles têm que ser também vacinados, vermifugados e castrados. E a gente também auxilia nessas atividades. É muito importante porque eles nos ajudam fazendo curativos, dando banho nos cães, ajudam a limpar baia, às vezes, quando é necessário, que a gente tem os nossos funcionários, mas, às vezes, é necessário. É dando remédio, ajudando as residentes da UFLA, que já são veterinárias formadas. Então, o Vete Aprendiz ajuda. As ações aqui no parque, elas são ações curativas e preventivas. E elas contribuem para os alunos de graduação terem uma experiência de voluntariado. E essas ações, elas contribuem diretamente para a saúde dos animais, do meio ambiente e da população. É muito importante porque a medicina de abrigos, ela está dentro da medicina veterinária do coletivo, que é uma área que é muito preocupada com a questão da saúde única. Então, você cuidando do animal, verificando zoonoses, doenças que afetam o ser humano, você mantém a saúde também do ser humano e do meio ambiente, que é o conceito de saúde única. E entre tantas atividades, a vacinação recebe uma posição de destaque. A vacinação, ela é importante na vida de qualquer cão, mas ela é de extrema importância aqui no parque, devido à grande quantidade de animais que vivem aqui. Então, a vacina, ela vai prevenir que seja disseminada a doença no ambiente. E aqui no parque, é aplicada a vacina da raiva e a V8, que é a vacina múltipla, que vai prevenir contra várias doenças. Os envolvidos no projeto ressaltam também as contribuições dessa iniciativa, tanto para os cães do parque, quanto para as suas próprias vidas. Eu entrei no projeto quando eu estava no meu primeiro período. Hoje, eu estou no nono período, já estou quase formando. E posso dizer que o projeto foi de extrema importância para a minha formação, principalmente para poder ver na prática como que é atuar na medicina veterinária. E eu posso dizer também que foi de extrema importância para o meu crescimento pessoal, porque a gente vem aqui achando que vai ajudar os animais, mas na verdade, quem recebe somos nós, porque o amor que eles têm para dar para a gente é incondicional. Eu participo do projeto Veterinário Aprendiz Voluntário desde o meu primeiro período, lá em 2017. Atualmente, eu sou médica veterinária, eu formei na UFLA em 2022, e sou residente do Programa de Residência e Medicina Veterinária da UFLA. O projeto Veterinário Aprendiz, ele é um projeto do meu coração. E foi aqui que eu descobri minha paixão. Eu aprendi sobre medicina veterinária de abrigos, eu aprendi sobre saúde pública, saúde coletiva. Então, se eu hoje sou um profissional mais humano, mas que importa com outros seres também, que não somente pensa no cachorro e no gato que chega na clínica, mas também no animal de rua, é por causa do parque. Eu acho que é bom para eles, porque ajuda na formação, como se fosse um estágio, e bom para nós e para os cães. A equipe Veterinário Aprendiz Voluntário orienta que cuidar dos nossos amigos caninos deve ser um hábito de rotina. Para as pessoas manterem o cuidado dos animais em casa, elas precisam levar esses animais regularmente ao médico veterinário. É importante essa rotina, então, levar esse animal constantemente, periodicamente, ao médico veterinário, porque esses animais podem transmitir doenças para os seres humanos e a gente precisa, então, manter essa vacinação, a consulta clínica em dia, para contribuir para a melhor saúde deles. E a Agulúcia traz também uma reflexão importante. Adoção é tudo de bom, sabe? Acho que Canil não é um lugar que devia ter. Canil está aqui por causa da inconsciência dos homens, porque abandonam cães. Se as pessoas tivessem consciência, não precisaria ter Canil, porque, na realidade, Canil tinha que ser uma casa de passagem, onde o animal entraria, seria cuidado, vacinado, verme, fugado, e depois castrado. Ele voltaria para o dono, se as pessoas tivessem mais consciência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL